Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods, seja bem-vindo ao canal do Ocordando TV. Eu vou estar explicando aqui como você pode utilizar o COIN junto com o Compose. No nosso projeto Netflix, ele vai crescendo, vai evoluindo conforme a nossa necessidade, mas quando eu fiz o vídeo do COIN, que também está aqui disponível, eu expliquei como implementar e como funciona a gestão de dependência implementando o seu projeto. Porém, conforme a gente foi criando algumas telas, e eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns exemplos, o COIN acabou sendo utilizado de maneira, não é errada a palavra, mas não de maneira escalável. Como eu estou acostumado a trabalhar com projetos grandes, a gente tem que pensar em escalabilidade. E a ideia desse projeto é te dar algum guia ou te ajudar de alguma forma também nesse sentido no mundo mais próximo. Então, eu vou estar explicando como utilizar o COIN no projeto. E hoje o COIN está sendo utilizado, antes no caso dessa implementação que eu tinha feito, ele era o colocado módulo da lista, ou do detalhe, que por enquanto a gente está com isso, dentro do módulo principal da aplicação, que é o módulo app. O que isso significa na prática? Qualquer módulo ficaria como single. Mas se alguém ver lá, em algum momento no nosso repositório, que está na descrição o link, que em algum momento eu acho que alguém colocou ele no ciclo de vida da main activity, que a gente só tem uma única activity. Não, mas aí está tudo bem, não está um single. Também não é uma maneira que eu estou querendo propor aqui, tá? A minha ideia é fazer com que os objetos sejam providos e carregados quando eles deveriam aparecer, e depois ser limpados quando eles sumirem da tela, né? Quando eles foram fechados, que é isso que eu vou estar mostrando para vocês. No COIN, a gente tem uma ferramenta, digamos assim, um método, acho que esse é o nome correto mesmo, ele tem um método que ele ajuda na... Calma aí que me perdi. Que ele ajuda a carregar os módulos de maneira manual e impar os módulos de maneira manual, que é o loadModules, é o loadCoinModules e o unloadCoinModules, tá? O que eu vou estar mostrando para vocês, onde eu deixei essa responsabilidade de carregar e de estar limpando esses módulos, que é isso que eu vou estar mostrando para vocês, até colocar alguns prints aqui para ficar mais fácil de entendimento. Mas, explicando um pouquinho o código aqui, eu tenho a navegação do nosso projeto, também utilizado com o Navigraph Compose, provavelmente já foi gravado um vídeo sobre isso, você pode estar assistindo também na nossa playlist do Netflix. Então, o Navigraph é responsável por iniciar uma classe e por fechar uma classe, um Compose, né? Foi direcionado para abrir um Compose e fechar um Compose. Então, nada mais justo, ao meu ver, de eu delegar essa responsabilidade para a minha navegação, que quando ela for iniciar, quando a gente for chamar aqui o nosso CoinViewModel, o nosso ViewModel aqui, já tem que estar carregado os meus módulos, senão ele vai dar Check Your Definitions, vai dar um problema, que talvez até mostre aqui na tela para ficar um pouco mais dinâmico. Senão, com isso, perdão, a gente tem que carregar isso antes. Então, para carregar isso antes, eu estou colocando justamente antes o Load Module, só que aqui dentro, para quem está acostumado a mexer com o Compose, nesse Composable, ele vai reagindo conforme a gente vai abrindo, fechando a tela, então ele vai caindo várias vezes. Mas o Startage é quando ele vai iniciar a tela de fato. Quando ele inicia a tela, eu dou o Load com a iModule. Você pode estar vendo que no Unload, eu dou como se fosse um Fallback aqui mesmo, um Function do Kotlin, que isso eu acabei criando, não tem nada do Compose em si. Eu criei um cara chamado Disposable, porque eu estou acostumado na época também do Rx, que a gente tem que fazer o Disposable das coisas. E nesse Disposable, eu limpo no ciclo de vida do meu ViewModel, que está associado ao meu Compose. Que o meu ViewModel, ele tem um ciclo de vida, ele é um Default Lifecycle Observer. E até coloquei um outro print aqui também, de OnCreate do ViewModel, para vocês verem a interação. Como colocar e implementar o ciclo de vida do seu ViewModel no seu Compose, isso está em um outro vídeo também. Então, se você tiver curiosidade, dê uma olhada lá. Mas isso vai ser dedicado apenas ao uso do carregamento do seu módulo e o descarregamento do seu módulo utilizando o Coin no Compose de maneira mais escalável, no qual você não consegue, você consegue prevenir de ficar instâncias lá como se fossem um singles na sua aplicação desnecessariamente. Eu já buildei aqui, mas essa é a proposta. Se você faz de alguma forma um pouco diferente ou diferente, deixa nos comentários ou se quiser mostrar também para a gente, fique à vontade. Esse é um canal aberto para qualquer pessoa estar publicando o seu vídeo. Então, eu vou estar mostrando aqui o exemplo aqui com nossos logs. Aqui. Beleza. Eu vou entrar na tela de detalhe. A tela de detalhe vai ter que abrir um Composable novo inteiro. Abrindo o Composable inteiro, quando eu fechar ela, ela vai ter que cair no meu ciclo de vida do ViewModel e vai estar limpando. Então, os prints vão aparecer eu carregando, que vai carregar quando abrir o Composable. Vai aparecer o OnCreate do ViewModel, que vai estar carregando o detalhe. E, no final, vai estar caindo no meu fallback aqui, que vai ser o limpando, que vai ser o ciclo de vida ou o Disposable, que foi configurado aqui, associado com o meu ViewModel, mas isso é uma outra coisa, que eu estou associando isso aqui para limpar outras coisas. Mas, aqui, o meu OnDisposable do meu DisposeEffect, eu estou associando o meu ciclo de vida e dando o invoke do meu fallback que está lá. Que é isso que eu vou mostrar para vocês. Estou carregando OnCreate do ViewModel. Então, está acontecendo o que eu comentei, né? Está carregando o OnCreate do ViewModel. Carregou aqui, só para mostrar aqui, então, para o ViewModel, enfim. E, quando eu fechar a tela, estou fechando a tela, ele vai me limpar. Ele vai me limpar, ótimo. Ele vai limpar o... o nosso módulo ali. Então, essa forma que eu estou utilizando nesse projeto, já pensando em escalabilidade, até em tentativas para quando for colocar no projeto no qual eu trabalho, de fato, já está experimentando algo mais próximo da realidade. Vê se você gostou dessa dica. Deixe nos comentários e se inscreva no canal. Eu sempre acabo esquecendo. E para mais dicas, também vai acompanhando o Cuidando TV. Tem bastante dica nos shorts que eu também estou colocando. Então, é isso. Fechou? Obrigado, viu? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!